Música Música Estou vendo um veículo no estilo Nova Leste da sua localização Música Soltado inimigo avistado Música 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 Avistei um helicóptero inimigo logo a leste da sua posição atual Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção! Atenção! Não dá pra não sair daí! Estou vendo um veículo estilo novo ao nosso da sua posição. Nossos homens localizaram a nova bomba. Atrás dela! Certo! Estamos com a bomba! Atenção! 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 Avistei um soldado que tem inimigo. Tomem o controle da bomba, a arma foi largada. Tomem o controle da bomba, a arma foi largada, a arma foi largada, a arma foi largada. Tomem o controle da bomba, a arma foi largada. Tomem o controle da bomba, a arma foi largada. Tomem o controle da bomba, a arma foi largada.